Chegou a hora então senhoras e senhores, de um lado nós temos Saki! E lá do outro lado nesse Mundial de Warcraft 3, o garoto que vocês são todos fãs, né? Ele, Happy! Então toma aí, primeiro jogo do grupo D, tá rolando Soin contra Crunch, a situação não tá nada boa pro Cruncher. E bom, agora se a situação não tava nada boa pro Cruncher, imagine pro Sok, velho, que vai pegar o favorito do campeonato já de cá. Cara, e o chat aí já tá por aí, todo Rap já jogou, tá aí, velho. Agora, tudo, 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 nas mãos do último Undead vivo no campeonato, é isso mesmo? Último Undead vivo no campeonato tá aí, na telinha pra vocês. O Sokin vai querer jogar o quê? Como? Com expansão rápida? Os humanos da Europa gostam muito de expansão rápida, o Sokin já faz algum tempo que eu não assisto inclusive o Sokin jogar. De vez em quando ele joga alguns campeonatos que eu acabo narrando, mas acho que ele tem uma tendência pra fazer expansão também, já tá levantando-se o Terceira Fazenda. Eu nem vou falar como que é o jogo do Rap, tá galera? Vocês já sabem como é que é, DK... DKzinho com farmzinho ali no começo. Rap joga o jogo do Rap de sempre. Únculo na testa. Únculo na testa. Ai, vocês, hein? A cidade está abaixo. Cláudio com ataque. Rap tá com... Aquele garotão... Putman, verificando o que o adversário tá fazendo. Já está posicionado por aqui. Vai forçar um surroundzinho. Enquanto isso, o Sokin lá do outro lado abrindo a sua expansão. O Léo comentando... O bom depois de Undead ser eliminado é que o DK para de morrer. O DK tá liderando o ranking de mortes aqui do Mundial nesse exato momento com 9. Vezes em que DK morreu. Toque. Já fechou, já limpou aí o campo da expansão. Já tá levantando aí a sua expansão. Pega o item. E agora? Com testação. Level 2 já tá na mão. Rap. Joguinho clássico Rap Style. Com mais uma circlet. Comprou uma circlet além do mercadinho. O Sokin vai encontrar o Rap vindo. Lá vem o garotão. Lá vem o garotão. Cheio de paixão. Paixão de matar e assassinar peãozinho. Olha essa estrutura do Sokin. Tentando proteger o máximo os peões que ele conseguir. Não vai conseguir salvar um. O Sokin já puxa dois peões para não ficar muito atrasado. E distribuindo bastante dano. Os esqueletes estão chegando pelas costas. Os dois peões já acabam sendo eliminados. Só que não fechou. 100% a formação por ali. Tá sendo eliminado. Sem parar. Já são 10 mil peões. Acabei de contar aqui. 10 mil peões eliminados. Estranho. 4 minutos de jogo do Rap e ainda não teve propaganda. Ele passa tanta propaganda assim na live dele... E agora só aqui Atrasou um pouquinho aí a expansão Teve que chamar alguns peões na base principal Mas a expansão já está de pé E agora parte do Parte do Da receita de bolo do jogo do Rap É Você chegar na Tier 3 Terceiro herói Lich Também uma orbzinha pra ajudar No processo E Destroyers Tanto que ele já chegou na Tier 2 Agora parte da receita também Tá escrito jogar pra caralho E o Rap Sempre cumpre essa parte Micra que nem um demônio Tá aí Vamos ver se alguém vai conseguir superar ele Possivelmente vai ter que superar no macro Porque no micro é outra história Faz o posicionamento por aqui Toma um boil Só que Tentando Sobreviver a essa pressão Tem um monte de footman Ele quer forçar surround Não consegue forçar o surround Em nenhuma finde E olha como o Rap Se posiciona rapidinho Pra evitar qualquer Coisa Qualquer Posicionamento errado Teve que forçar o teleporte Ele estava com Menos de 200 pontos de vida E o Rap Ciente De que poderia Matar o adversário Jogou o coil Só que Tem que lidar com mais uma pressão Agora com o glitch Já aparecendo por aqui Arquimago Tá com vida baixa Deu uma passeada ali pelo lado Só pra recuperar a vida Ferraria Tá sendo levantada Na parte da frente Putman Finalmente com o defend Teve que cancelar E Fazendo a movimentação Arquimago chegando pelas costas Epic Okamana Pro Death Knight É motivo de dar uma recuada Está conseguindo fazer Uma eliminação aqui Uma eliminação a colar Enquanto está no processo aí Para Tier 3 Olha quem está vindo pelas costas Rap já vai aparecendo Tem duas unidades com a vida baixa A cura um E o Sok está indo atrás de outra Só que o Sok não tem teleporte Está indo muito hard Pode perder o Arquimago Por aqui Frost Nova Eliminando Arquimago Pro Alívio de quem votou Arquimago do balão Level 2 Level 2 Aí Trocar um Arquimago Por um Uma Fiend Olha É uma XP de graça Aí pro Epic E aí Sok Vai ficar na Tier 2 Ou você vai ir na Tier 3 Porque agora Segundo os planos Os 10 mil anos de estudo Aqui do jogo do Rap Ele vai vir pressionar Tá indo pra Tier 3 Tier 3 já desbloqueado Aí pro Rap Sok Momento importante Aí da pressão do Sok Porque ele está ganhando Tempo pra expansão E 2 Ele está neutralizando O controle da taverna Por enquanto Aí pro seu adversário Indo pra cima da estátua Rap rapidamente Prontamente Já se defende Tem muita mana Só que vai perder Só esses Footman Cara Mountain King Agora é o momento É Mas o Rap Sempre Sempre Pronto pra responder Só que está tentando Diversificar a pressão Por sorte O Rap Consegue proteger Só que agora Já está perdendo o ritmo Quase consegue derrubar a estátua Estátua é protegida Por ali Já utiliza a poção Recupera a vida dela Bit Lord Sempre Bit Lord Como terceiro Para fazer a pressão Rap pode forçar Ou a expansão A base principal Está migrando Para a base principal Aí E vai ver A castelo Sendo finalizado Pressão Para cima dos Pianzinhos Pianzinhos Vai mergulhando Dentro da base Rap Mergulhando aqui Dentro da base Por enquanto Só que não tem muito exército 37 supply apenas Perdeu um monte De Footman Nesses últimos minutos Aí Está tentando puxar Alguns Spellbreakers Mas Spellbreakers É a única coisa Que ele tem Vai conseguir fazer Uma eliminação Mas está Tocando a cara Indo Movimentação Foco pra cima Por ali Da Cript Fiend Consegue Proteger A Cript Fiend Só que já vai mandando O GG Não tinha exército Para contestar Nem um pouco O jogo do Rap E o Rap Está aí Descendo Mais Uma partida Na sua carreira No entanto É só o primeiro Primeiro Jogo aí Do caminho Dele no Mundial Tchau Tchau Tchau